Meninas, vem cá. Vocês já sabem da novidade, não? Ô, Geralda, tu não se cansa de ser vovoquera, não, meu Deus? Nossa, peraí que ela quer estar no Guinness! Ela quer ser a mulher mais fofoquera do mundo! Ah, cheirou minha macaca! Que, amiga sua! A gente tenta ser amiga, tenta avisar, ainda toma na cara! O dia que eu quiser ser teu amigo, eu apareço na tua porta bater com bolo de fubá, então não quero. Então, olha só, depois você não vai dizer que eu não tentei avisar, hein? Tá bom. Quero só ver. Claudio! Opa, opa! Oi! Opa, opa! Mais um pouco, já tô servindo aqui, ó! É, garoto! Maravilha, Claudio! Eu tô alucinando ou tô vendo que o Claudio tá trabalhando no VAR do Canário? Tá alucinada não, mãe, é o Claudio mesmo, hein? Carne, osso e músculo! E ainda tá servindo meu pai! É, meu filho! E aí, vocês gostaram da novidade? Claudio agora é garçom aqui no bar, tá vendo? Ótimo, né? Que ótimo que eu tinha combinado contigo pra você trocar a resistência do meu chuveiro. Agora eu vou ter que chegar em casa, ter que tomar um banho frio. A única coisa que eu vou tomar é que o meu mamilo fica pra frente, que é um tempo que ele tá pra braço. Que isso, graça? Mas, pai, sério, não tô entendendo nada. É que tu nunca se deu com o Claudio. Tu nunca foi com os cornos dele. Não, eu não ia. Mas agora, olha, o Claudio se revelou uma pessoa maravilhosa. Me deu até um drink de... Olha, que de graça! É, né? Te deu cachaça até o teu... Vai acabar essa palhaça! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! 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 Deixa eu pegar teu copo! Eu tô de copo cheio! E eu tô de saco cheio! Vambora, variato! Calma, variato! Faça também variato! Não queira ser meus... de antalha! Eu, hein! Para! 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 Parece que virou o quê? Tá na cara dela, amor! Você virou tatame jiu-jitsu? É? Essa caminhoneira que veio pra cima de mim a mil por hora, mãe! Ai! Eu, hein! Sei que houve, que vocês se deram! Essa falsiane aqui, brother! A gente ligou pra rádio pra uma promoção pra ganhar uma camisa autografada do Pablo Vitava! Oi, quem é? Gente, dora pra tá ferido! Tá brincando? Era uma camiseta só pra nós dois! Olha, enquanto você resolve esse problema aí com as crianças, eu vou voltar lá no bar, vou pegar o meu copo que eu deixei lá, tá bem? Não vai querer me embrumar não, para de palhaçada, hein! E vocês vão lá pra dentro resolver essa situação! Vai lá pra dentro! Parou, parou, parou! Vai lá pra dentro! Não vou te enxer não, cabelo! Eu não vou abrir uma! Manda essa camiseta! Eu vou abrir uma mão na sua cara! Perna! Vai ficar! Tá achando que eu tô? Olha! Ele está achando que eu tô de bobeira, hein! Ele está achando que eu tô de bobeira, hein! Quero falar contigo! Aham! Eu tô vendo essa situação! Aham! Essa situação aí! Fala! Olha aqui! O Craudio! O que que é isso? Tá fazendo o que aqui? Pode parar a vontade de estar dormindo! Tá dormindo de olho aberto, palhaça? Sou na âmbora! Deixa abrir! Deixa abrir! Olha! O Craudio, ele me serve assim com bastante! Ele pega aquele porção zona de bota pra mim! Na dose! Ele enche o copão assim pra mim! Olha! Eu tô me sentindo um VIP! E o canário nunca fez isso comigo! Tá bom? É impressionante, né, mocia? Por causa de bebida, tu muda até teu sexo, né? Ora! Mas, pelo Craudio, eu mudava de sexo também! Tu quer participar na plateia? Então tu fica calada! Tô dormindo! Tô dormindo! Tá bom? Calhaço! Mami! Que que é? Good News! Fala! Marraia e eu conseguimos entrar num acordo! Que bom! Porque se não entrasse num acordo pelas palavras, ia entrar pelo chinelo! Claro! A parada é a seguinte! Eu vou ter a camisa dos dias pares, dos dias ímpares, domingos a gente lava! Ah! Sacanagem! Que eu queria emprestada! Não! Olha aqui! Não me interessa que é fazer o rodízio de sovaco! Eu não tô preocupada com isso! Eu tô preocupada com a minha vida e com as coisas que eu vou fazer! Tá certo! A gente vai lá pegar logo essa camisa! Entendeu? Ele vai na minha garupa e tu tem que botar o capacete! Ai! Nada a ver, Marraia! Vai estragar meu coqueiro rosa! A parada é a seguinte, brother! Capacete é tipo camisinha, sacou? Ah! Tem que proteger a cabecinha! Tem que enfelopar! Tem que dar uma parada ali, uma... Como é que eu vou dizer? Tu podia dar uma enfelopada na tua linguinha, né? Tá bom! Vamos lá! Eu gosto de sentir o sumo! Essa é porra! Vai te falar! Vai te falar! Vai te falar! Tchau, gente! Tchau! Fica ligado no meu Insta, que vai rolar story! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! No vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Então, já parei! Já consegui parar? Já parei com o rádio? Já parei que... Com o Christian! Tchau, meu com o Christian! Oi, Kral! Oi, Su! Tudo bom, lindo? Que dia lindo, né? Nossa! Eu, hein? Tá doida, gente? Não tô entendendo nada! Sai daqui cuspindo fogo, agora chega toda fofa! Oi, gente! Tá linda! Eu tô tão feliz, sabe? Porque eu tô podendo, é... Oferecer trabalho pra pessoas que estão necessitadas Porque o mercado de trabalho tá tão difícil, né? Difícil, é difícil! Então, tem gente que tá precisando trabalhar, né? Muito trabalhar! Graças a Deus! Poxa, que legal! Porque tem um monte de pedreiro aí da terceira idade Precisando de emprego! Vou te falar graça! Que gesto bonito seu, sabia? E não é só um gesto! É mesmo? Chegaram! Meu! Gente! Nossa! Gente! Oi! Uh! Desculpa! Ah! Nada a ver! Você deve ser o Raj, você é o Christian Vocês não falam, só mais introspectivo É, entendi Nossa, Deus é mais, né? Aham! Nossa comunidade tá bombando! É verdade! Não é só comunidade que tá bombando não Porque não tem nada natural ali Não tô vendo nada natural Olha, não sei se tem mesmo Porque quando eu vi as fotos Chegava aparecer a montagem Ai, gente! Ai! 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 Que isso? Que bicha louca, gente! Oi, meninos! Gente, eles são os meus amigos, viu? Se vocês precisarem de ajuda na obra Eu posso carregar um saco Eu vou até dar um dinheirinho pra vocês Comprar os uniformes Ai, isso é importante O uniforme eu queria pra vocês comprar aqui Compre aqui, por favor Você é o Raj, né? Tudo bom? Ele não fala, mas ele se comunica através do toque Eu sou o unicórnio Eu toco e eu sinto É... Aqui tá o dinheiro, tá bom? Vocês compram, vai lá o uniforme São duas sungas Oh! Sunga? Não, peraí, agora vocês estão falando o quê? Nossa, gente É... Mas sunga? Sunga agora virou uniforme É, Suelen Conforto pra trabalhar, meu Deus É o seu apoio, viu, mami? É que a graça é sério mesmo? É sério mesmo? É, claro É calor... É calor, Claudio Tu não sabia É, entendi Aqui é o calor Quando eu faço mais TV doméstico Eu gosto de fazer nua Sim Eu, por exemplo, gosto de lavar a louça nua Pra respingar nas partes Entendeu? Ai... Aí eu vou lavar a panela Como eu tenho um pelo pubiano muito grosso Então eu aria a panela com ele Entendi Jesus amado Tá certo E é sério mesmo que você deu esse dinheiro todo Pra eles dois comprarem duas sungas? Aham Eu, claro que eu comprei Tem pra comprar um tênis de mola, né? Tem tênis de mola? Querido, você tá insatisfeito com as tuas coisas? Fala com a tua patroa Tua patroa agora é ela Fala com ela que ela adora dar Olha aqui, ó Que eu vou lavar dentro Que eu vou ter que tomar meu banho, tá? Que eu vou lavar meu terreno Que eu quero deixar tudo bem limpinho pra obra Ué, mãe Pra pra lavar pra quê? Que a obra suja tudo Eu ia te explicar uma coisa, filha Um dia você vai entender Que tem parte do teu corpo Que as vezes tu lava Pra sujar Pra depois lavar de novo Ah Ah Essa eu entendi Vamos, vamos, vamos Vamos lá, Maria Tchau, querido Tchau, querido Tchau, querido Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Sei Dá licença Dá licença Dá licença Ai, gente, eu tenho trabalho de corpo Ei, ei Tchau, Kraut Tchau, tchau Não, foi horrível Cadê a Marraia? Vocês sabem? Menina, me tacou da moto em movimento Pegou uma menininha, botou em cima E saiu correndo e me deixou jogada na BR Caraca, peguei a locutora na rádio, brother Peguei, falou que depois que me pegou Eu queria mais saber do microfone Nossa, tu não é locutora não Mas tu é boa de língua, né, Marraia? Você não vai brigar com ela, não? Cadê a camiseta, Marraia? Eu dei pra menina Você quer acabar com o meu semestre, é isso? Meu Deus do céu A locutora já não trabalha lá na rádio? Pra outra menina Que outra, Marraia? Que eu peguei no meio do caminho, brother Que é fã do Pabllo Vittar Dei pra ela Qual que é o problema dela dá? Ah, tu é uma prostitutinha E agora falando da tua irmã Ah, eu, hein? Qual que é o problema de ser piranha Todo mundo é? Para de me chamar assim Ah, porra! Chegou a me dar coceira na macaco Cara! Atende a campainha, mãe Eu tô, filho, não sou sua Tá, mas tá demorando Nossa senhora É dois sacos cheios, hein? Eu quero paz Eu quero poder Tem as coceira na minha vida Eu quero, meu Deus Ah, parou, parou Parou! Ai... Ai, eu tô desmaiada Ai, eu tô completamente desmaiada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tô sem pulso Gente, mas o uniforme ficou ótimo, né? É E a boa porque fez uma coisa meio... Um morrinho de cada lado Ai, eu adoro trabalhar com montanha Não Ó, vamos lá começar pela laje, tá bom? Mãe! Só o xixinho Sim Eu queria dizer que se quiser Caraca, brother Para com isso, meu irmão Ele fala, ele fala Oi, tudo bom? Olha só, eu queria dizer o seguinte Que se quiser eu viro uma massa Para Jesus Meu gabinete Vai Meu Deus Meninos Fiquem tranquilos Que eu posso ajudar no reboco Vamo parar Vamo parar com o fogo Vamo parar Olha só Ele vai rebocar a cara de vocês Se vocês continuarem com esse fogo Nas partes baixas, hein? Para, para, para Para, 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 assada Vamo lá pra dentro Vamo lá pra dentro Não tem nada aí pra mim, não Cara, tu passou no mal Deus do céu Vai, filho, que aqui não é o universo que tu domina Olha aqui A gente vai lá pra Rágio, me levanta aqui rapidinho Brilhante da volta Você vai com a bunda Tá vendo? Não, ela não é bicho, né, gente? Tá Ele tá falando aí Fala, fala Ai, meu Deus E ele tem um mamilão de ama de leite, né? Parece que... Se um mamilha é grosso assim, vai... Tá, tá, deixa, deixa Deixa, deixa